Bom, eu estou publicando esse vídeo em virtude de um convite da Faculdade Pitágoras, que foi feito através da professora doutora Rosa Giacomini, para que eu pudesse falar um pouco para os alunos sobre um método de memorização que eu desenvolvi baseado nos mapas mentais, e então fique registrado aí para quem interessar o conteúdo dessa palestra que eu vou proferir, aproveitando para agradecer também a professora doutora Kátia e a professora doutora Luciana pelo apoio. Então, de início, cabe dar uma passada no conceito do que é um mapa mental. O mapa mental é a representação de um roteiro de ideias, ou seja, tem um núcleo central, esse é o tema, é o título do mapa mental. E a partir do título vai sendo desenvolvido um roteiro hierárquico dessa abordagem. E isso gera um ganho de produtividade. Por quê? Porque são congregados vários fatores, quais sejam as cores, as figuras, imagens, a própria estruturação do mapa, que é feita em níveis faseados, hierárquicos, como nós vamos ver aqui nos exemplos que estão adiante, eles podem ser desenhados, os mapas, tanto à mão quanto no computador. Então, eu estou dando aí o exemplo de um mapa desenhado à mão, e o mais importante, que eu acho, é a própria pessoa desenvolver seus mapas. Porque é no desenvolvimento do mapa que a pessoa vai concretizando todos aqueles elementos que constituem aquela ideia central. Então, pode ser mapa feito em papel, numa folha 4, os desenhos não precisam ter uma característica profissional, nada disso. Aliás, desenhos extravagantes são mais chamativos para o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, tudo que sai do normal, ele dispende uma atenção maior, e a fixação, nesse sentido, é proporcionalmente maior. Então, esse é um ponto muito importante. Cada um, dentro das suas habilidades, pode fazer os mapas da sua forma, e vai ter um resultado muito bom, independente se for pelo computador ou se for manualmente. Bom, eu vou também falar um pouquinho do domínio do esquecimento, como administrar essa curva do esquecimento. Vamos contextualizar em relação à ciência jurídica, qual seja uma ciência que tem uma densidade de informações extraordinária, né? Imagina uma prova da UAB, uma prova de concurso, na qual as pessoas são testadas pelos conhecimentos adquiridos nos últimos 5 anos. Então, é preciso administrar a curva do esquecimento. O ideal é que sejam repetidas as informações, aquelas já sintetizadas, resumidas, em resumos, em mapas mentais, num primeiro momento, com a frequência menor. Então, vamos supor, o aluno teve uma aula hoje, então, amanhã dá uma lida no resumo da matéria. Na outra semana, dá uma lida. E isso gera, com a repetição, a fixação. E se for uma repetição em cima do mapa mental, essa fixação vai ser mais efetiva. Então, num primeiro momento, que eu chamo aqui de superficial, tem que haver uma repetição em uma frequência mais reduzida. O próprio cérebro da gente vai nos indicar se aquele tema está fixado ou não. A pessoa pode visualizar aquele tema, ela já vai saber. O cérebro pode dar a resposta. Olha, não estou ainda com todos os elementos em minha mente. Então, na medida da repetição, cuja frequência está aumentando, eu estou colocando aqui o nível médio repetir uma vez por semana, depois de dois em dois meses, depois até um ano, de ano em ano, enfim, aí já essa informação e esse conhecimento já adentrou para um nível mais elevado de percepção, que é chamada de memória permanente. Então, nesse sentido, foi o que eu coloquei aqui, que cada um deve realizar uma autoanálise em relação à frequência de revisita ao tema específico. Vou falar um pouquinho de vetores da informação. Quer dizer, o mapa mental está muito ligado à associação de vetores, quais sejam cores, símbolos, conjugação de vetores que formam a segunda dimensão de entendimento, que eu vou falar aqui na frente, como é que funciona isso. E todo esse aparato de informação estabelece vínculos mais efetivos. Por exemplo, só para contextualizar, eu utilizo o amarelo para associar, por exemplo, a situação precária, reversível, por exemplo, quando é uma concessão de liminário, eu ponho lá, pinto a caixinha de amarelo, porque a decisão liminar tem caráter precário, ela pode ser reversível, ela pode ser modificada, ela é dada em caráter extraordinário. Então, bem como no caso de anulação, a anulação de um ato pode ser convalidada desde que regularizado seu vício. Então, quer dizer, é reversível, quer dizer, tem essa associação que eu faço com o amarelo. Por exemplo, o vermelho, ele está muito atrelado, que é uma perda, um prejuízo, uma nulidade, quer dizer, um vício insanável, e tem um sentido de irreversibilidade. Já o verde, ele está associado aqui, é um positivismo, a um símbolo de êxito, qual seja. E aqui eu já começo a associar, para mostrar para os senhores, como é que funciona a coisa. Quer dizer, tem aqui um sinal com o polegar, que significa positivo, com a cor verde, com a linha verde, e com o verde, ok. Então, quer dizer, aí, quando isso é associado, já produz uma congregância, ou congregação de vetores, que possibilita uma maior efetividade na absorção da informação. Então, agora eu vou passar para a parte prática, falando sobre alguns exemplos de mapas mentais. Eu vou começar pelo formato axial. O axial, ele cresce, assim, para a direita. Então, muitas pessoas defendem que esse é um método muito bom, já que, no segundo, a doutrina majoritária, vamos dizer assim, da neurolinguística, o hemisfério direito é que trata da questão da razão, não é? Então, seguindo esse entendimento, quando você caminha com o mapa para a direita, você está sendo harmônico com essa característica. Então, vamos falar aqui da propriedade intelectual no tocante aos prazos de proteção. Por exemplo, a marca. Marcas são 10 anos. Então, eu coloquei aqui 10 marcas, um monte de marcas, um número 10. Quer dizer, estou associando o 10 ao número de marcas e a congregação dessas 10 marcas. Modelo de utilidade, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um vestido de uma debutante e associei o quê? Aos 15 anos. Então, o vestido com o rosto da debutante é o número 15. Então, quer dizer, essa já é uma associação em segunda dimensão. Ou seja, quando se vê esse vestido, que é um vestido bem típico aí dessas festas de debutantes, não é? Com o número 15, o que é um vestido? É um modelo. É um modelo. Então, é um modelo. É um modelo da debutante de 15 anos. Então, é um modelo de utilidade, que tem 15 anos de validade. Invenção. Como é que eu fiz aqui a associação? O 14 bis é uma das invenções mais notórias, mais importantes, não é? Que, claro, está associada aí à aviação. Eu coloquei uma placa de 20 no 14 bis. E repetir 20 aqui embaixo, quer dizer, é o bis, duas vezes. Então, eu associei duas vezes. Tanto a invenção, que não precisa falar quem vê o 14 bis, vai associar uma invenção. Tem a plaquinha do 20 aí no próprio 14 bis. E tem o 20 duas vezes. E duas vezes é bis. Então, é dessa forma que foram conjugados aqui três dimensões de vetores. Primeiro, a figura que mostrou que é uma invenção. Segundo, a placa de 20 no avião. E terceiro, 22 vezes que é bis. Então, isso forma uma imagem no cérebro da gente, porque o nosso cérebro, ele está acostumado a interpretar. Isso é uma história para o nosso cérebro. Então, os senhores e senhoras podem verificar amanhã ou depois, esse 20 junto do 14 bis, muito provavelmente os senhores vão estar lembrando. E aquela curva de frequência, ao se administrar a curva do esquecimento, ela fica mitigada. Por quê? Quando a informação fornece um impacto, uma eficácia, uma efetividade maior, ela precisa ser revista com menos frequência. Nesse sentido, vamos passar aqui para o desenho industrial. O que me lembrou o 25, que é o número de anos de validade? Quer dizer, são 10 anos mais 3 de 5. Então, 25 anos de validade do desenho industrial. 25 é Natal, não é? Então, eu já estou comparando aqui o dia de Natal com desenhos de Natal. Então, o Pernalonga é um personagem do Natal, muito, para mim, muito forte, né? Na minha memória. Então, eu coloquei o Pernalonga, que é um desenho. Desenho do Pernalonga, desenho industrial. Quer dizer, eu já estou associando desenho com desenho. E como é de Natal, 25, desenho 25. E aqui ao lado eu coloco que é 10 mais 3 de 5 anos, eu coloco 3 mãos. Uma mão não tem 5 dedos? E eu coloco 3 mãos, porque aí fica visualmente muito claro. E seu cérebro vai fazer a varredura dessa pequena história e ele vai guardar. Ele vai guardar, porque isso aqui é um roteiro de memorização, não é? É muito diferente de você ler desenho industrial tem prazo de validade de 10 anos renovável por 3 vezes de 5 anos. Isso você esquece, pelo menos eu esqueço, né? Eu não consigo lembrar de uma coisa que eu li há 6 meses atrás. Eu tenho a ideia daquilo, do conceito, do princípio que aquilo significa. Porém, uma pergunta dessa que existe prazo é muito provável que na hora que aconteça, em alguns concursos que eu já fiz, eu me deparei com essa com essa máxima, a gente lembra da figura. Então, provavelmente, os senhores e senhoras vão lembrar lá do perna longa dando tchauzinho e vão lembrar que ele tava com a roupa do Natal e que Natal é dia 25 e que aquilo era um desenho, logo é um desenho industrial. Podia, por exemplo, colocar o perna longa trabalhando numa fábrica também, entende? Que é uma indústria, que é um desenho no Natal, numa fábrica de utensílios natalinos. Aí seria a terceira dimensão, seria mais efetiva ainda. É isso que eu tento passar pros senhores, que esse aprendizado das técnicas de memorização, eles demandam muita criatividade da gente suscitar realmente aquilo que, aquelas marcas que a gente tem na memória e trazer para a contextualização do mapa mental, isso tem muita efetividade, porque cada pessoa tem seus dogmas, sua vivência, seu passado, e esse passado deixou registro na memória. Então, o que é muito efetivo? É buscar esse registro na memória e trazer para os mapas. Então, aqui fechamos o mapa axial já contextualizando com as técnicas. Vamos falar do flowchart, estilo organograma. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal prevê que, no caso de homicídio privilegiado, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Então, eu já coloco menos aqui significando uma redução, já que é privilegiado. Então, eu coloco aqui uma sexta de basquete e um terço religioso. Quer dizer, é muito difícil alguém esquecer isso dessa maneira. Não é? Porque está a sexta e aí eu coloco no paralelo. A direita é um terço. Não é? Então, homicídio privilegiado. Sexta, terço. Um sexto, um terço de redução da pena. O tribunal do júri e o juiz deverá também obedecer a redução de um sexto a um terço. Eu coloquei aqui uma figura do tribunal do júri. Eu estou colocando uma setinha aqui indicando que o juiz deve, não é faculdade, deve. Eu coloquei essa mão, esse dedo apontando, que significa, assim, uma obrigação, uma prerrogativa, né? Uma situação que não deixa margem à interpretação. Aqui no Código Civil, eu estou colocando aqui o raciocínio hierárquico, exatamente contextualizando esses níveis. Então, tem o Código Civil, tem a parte geral, depois vem o livro 1, depois vem o título 1. Os senhores e senhoras podem perceber que isso tem um nível hierárquico, quer dizer, de raciocínio. Isso aí tem a ver com a EAP, né? Isso foi inventado pela NASA na década de 60, quando o homem pretendia ir até a Lua, não é? Então, tem o nível 1 da EAP ou WBS é Código Civil, depois tem a parte geral, teria também a parte especial lá. Depois, na parte geral, tem o quê? Tem o livro 1 das pessoas, aí, depois vem dos bens, enfim. Depois, dentro das pessoas, tem das pessoas naturais, as pessoas jurídicas, dentro das pessoas naturais, tem da personalidade, da capacidade, ou seja, é isso que associa-se a WBS à questão dos mapas mentais, né? Que a WBS nada mais é que o mapa mental, né? Mas, então, no próprio direito, cabe salientar que essa estrutura hierárquica, ela é muito presente, quer dizer, você tem aqui, como está sendo mostrado a lei do Pódio Civil, níveis hierárquicos de organização, né? Então, aqui eu estou dando um exemplo que, no caso da declaração da morte presumida, então, eu coloco aqui um megafone e o símbolo da morte, e se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até dois anos após o termo da guerra. Então, desaparecido está aqui em interrogação, prisioneiro está aqui a figura emblemática com a bola no pé, e dois anos eu coloco dois bolos de aniversário, quer dizer, é um inciso grande, mas que, se a gente pegar aqui o martelo, né? Diante da decretação da ausência como se diz da decretação ligada ao martelo do juiz do direito e aí a gente vem com o desconhecido que está aqui que não foi encontrado que é a interrogação ao lado da pessoa aí você vem com o presidiário com a bola de chumbo no pé e você vem com os dois bolos de aniversário construir um roteiro esse roteiro vai ser fixado ou seja se alguém desaparecido que tenha sido feito prisioneiro foi encontrado até dois anos estão aí os dois bolos não foi encontrado após o término da guerra agora vamos falar do sistema de tree que é a árvore então eu fiz aqui uma situação diferente aos créditos concursais então nos créditos concursais no âmbito da lei de recuperação judicial e falências em primeiro lugar vem os créditos derivados da legislação do trabalho limitados a 150 salários mínimos por credor depois vem os créditos de garantia real então eu coloquei aqui duas coroas porque está em segundo lugar a coroa não lembra a realeza a monarquia o rei real então então eu coloco aqui duas coroas que está em segundo lugar em primeiro lugar está aqui o trabalhador com a pazinha e os 150 salários mínimos em terceiro lugar estão os créditos tributários é uma associação muito efetiva são são a congregação de três leões quer dizer o leão do imposto de renda ele é um símbolo emblemático da receita federal então se coloca três leões vai se entender que está em terceiro lugar e aí eu falo também dos tags que são essas tarjas que coloca para poder reforçar o entendimento sempre mantendo aqui os senhores e senhoras vão observar as linhas das mesmas cores dos tags e dos contornos das figuras em quarto lugar está o privilégio especial eu coloquei aqui uma figura do carro do Ayrton Senna eu vivia a época que o Ayrton Senna ganhava as corridas muitas corridas então era sempre uma festa muito grande todo domingo a família se reunia para ver o Senna dar aquele show e a publicidade do Lotus que foi um carro que projetou o Ayrton Senna era de uma fábrica chamada John Player Special então eu ligo o Ayrton Senna por se tratar de um brasileiro muito especial claro um exemplo de pessoa de talento como piloto pela publicidade do John Player Special e aí eu coloco o amarelo porque os senhores podem observar que no carro da Lotus a publicidade é amarelo olha quanta coisa que congregou dentro do mesmo contexto e aí para contextualizar que o privilégio especial está em quarto lugar eu coloco o Ayrton Senna levantando o troféu quatro vezes quer dizer então aí construiu também o roteiro o seu cérebro vai certamente fixar essa história né e passando aqui para frente por exemplo em quinto lugar está o privilégio geral não é a geral antigamente o Mineirão tinha geral hoje tem cadeiras mas acho que todo mundo sabe o que é uma geral geral é aquela parte de baixo do estádio onde os ingressos são mais baratos é para poder pessoas pagarem menos e assistir o jogo então eu coloquei aqui fiz uma remissão a uma partida de futebol que o Cruzeiro ganhou de 5 a 0 do Atlético porque está aqui a torcida como se fosse a geral e o número 5 então o privilégio geral está em quinto lugar quero deixar claro que não está sendo feita nenhuma apologia aqui futebolística apenas um exemplo de um placar de 5 a 0 que liga o número 5 a geral e aí tem outros exemplos aqui também por exemplo doença no semestre anterior a morte do devedor então estão aqui 6 quadrinhos a doença e também de privilégio geral junto com a figurinha da geral então já associou o sub-item no item aí vem os créditos quirografários que ficam em sexto lugar como aqui está um debaixo do outro e aí voltando para essa questão da árvore do mapa mental em árvore a própria memória da gente já aguarda que se a geral o privilégio geral está em quinto o quirografário está embaixo o seu cérebro já gravou isso eu ligo o quirografário a uma bomba me parece uma pirotecnia eu liguei enfim o quirografário para mim tem associação numa bomba meu cérebro criou esse paradigma é por isso que eu coloquei a bomba e aqui por exemplo eu ligo o quirografário a uma multa põe um boleto de multa multas contratuais e penas pecuniadas por infração a leis penais administrativas e debaixo dos quirografários para finalizar aqui a ordem de privilégio creditório concursais são os créditos subordinados linha do tempo a linha do tempo é um sistema muito mas muito eficaz para os operadores do direito tendo em vista que principalmente o direito processual o direito processual ele está muito mas muito ligado na questão da linha do tempo então eu vou abrir aqui esse arquivo que vai mostrar nada mais que um processo vai mostrar um processo então o que eu quero demonstrar para os senhores é a utilidade do mapa mental dentro de uma perspectiva de uma fase e dizendo respeito melhor a várias fases do direito processual aí vem aqui a linha do tempo aí eu coloco aqui desde 2005 até 2016 é um processo hipotético esse e a vantagem desse sistema é que ele organiza por tempo muito útil também para escritórios de advocacia organizar fazer apresentação com seus clientes etc então aqui em 2005 o que aconteceu foi feita a denúncia aí eu coloco aqui o fundamento da denúncia coloco aqui os anexos pode chamar aqui o anexo a própria peça pode estar aqui e aqui as ações no caso isso aqui é uma ferramenta gerencial também quer dizer entrar com a petição aí vem o que foi feito em 2010 foi proferida a pronúncia quer dizer mandou para o tribunal do júri baseado em um crime doloroso contra a vida ocorreu a condenação aí coloca aqui a síntese da sentença depois da sentença foi feita a apelação no caso aqui pateticamente no tribunal de Goiás aí as teses aqui da denúncia estão sendo elencadas foram apresentadas os memoriais as teses dos memoriais tudo aqui os senhores podem ver os mapas mentais o raciocínio hierárquico agora em cima de uma linha do tempo pode também colocar aqui os anexos depois de 2015 nesse processo hipotético foi empetrada avescorpos junto ao STJ alegando que o advogado era impedido identidade física do juiz que não foi conhecido quer dizer olha como que isso vai criando a sequência dos atos processuais e fixando recursos especiais do STJ as teses nosso autor qualificador denúncia inédita business idem e aqui pode ir ramificando cada item desse de acordo com o seu núcleo quer dizer isso aqui é um ultramapa mental então quer dizer você vai conectando como se fosse um quebra-cabeça você tem um quebra-cabeça de 10 peças você tem quebra-cabeça de 20 mil peças quer dizer então desde que haja uma coerência não tem limite o mapa mental você pode congregar um milhão de informações em um arquivo então depois vem aqui o julgamento o que reconheceu na sequência a grave regimental e recurso extraordinário ao STF da denegação do HC não sobe não tem cabimento caberia outro recurso e recurso ordinário ao Supremo cairia lá nos ministros repetindo até já citado em instâncias inferiores então aqui foi para contextualizar o recurso da linha do tempo para se organizar as informações processuais no canal aí para quem se interessar tem do tribunal do júri a linha do tempo a linha do tempo do processo penal enfim é um outro modelo aí que eu estou colocando ao conhecimento dos senhores então voltando aqui para os mapas aqui vou falar agora das ações de uso campeão as ações de uso campeão elas se dividem em extraordinária ordinária especial familiar e coletiva então o que eu coloco olha para os senhores verem senhoras ações de uso campeão qual que é o primeiro nível do mapa quais os tipos não é extraordinária eu coloco jornal extra depois vem só ordinária eu coloco números ordinários depois tem especial especial eu associo assim a VIP é uma coroa coisa especial familiar está aqui um casal e a coletiva então são cinco tipos então para cada tipo desse também eu abro aqui em seus subtipos então você tem a a extraordinária em si e a extraordinária reduzida então o que eu faço a extraordinária tem quinze dias ou melhor desculpe quinze anos para que se possa adquirir a reduzida tem dez anos então eu coloco aqui uma laranja porque a laranja é metade metade de um mês extraordinária e coloco duas mãos reduzida porque porque cada mão tem cinco dedos então por aí vai é sem querer passar o mapa inteiro mas por exemplo postos de má fé tem aqui a careta da bombinha não é necessário o justo título e aqui os tags acompanhando também a as informações a posta tem que ser mansa pacífica a posta mansa se associa a um pombo ininterrupta e o looping sem oposição a nota de 100 associando a que não existe associando a cor vermelha associando ao x vermelho várias associações na mesma caixinha e não precisa morar na propriedade então se as características dá uso campeão extraordinária então reduz de dez para quinze anos extraordinária reduzida e no próprio tag eu coloquei em letra minúscula reduzida quando tem obras aí eu coloquei obras e utilidades feitas no imóvel reduz cinco anos tá aí uma obra de construção utilidade é aquele canivete suíço que todo mundo conhece estabelecimento de moradia tá aí as duas mãos significando dez anos e aqui eu falo dos números associações de números com os mapas o que é LOCA L nessas associações que cada um pode construir tem alguns modelos aí já na internet pra quem desejar L é um e C é zero L porque parece com um e C com mais um pouquinho vira o zero então LOCA LOCA é moradia estabeleceu moradia aqui tá o tatu bola então LOCA LOCA é dez então dez significa que estabeleceu moradia no tocante a extraordinária reduzida então tá aí importante falar essa questão da associação com os números também então eu acho que contextualizou bem aqui os tipos e as possibilidades da mesma forma que foi falado existe sim uma grande potencialidade de ganho de produtividade e aí no canal estão os outros vídeos meu e-mail pra quem desejar quando contactar e agradecendo mais uma vez a oportunidade aqui que o Pitágoras proporcionou no sentido de cada vez mais a gente tem a nossa comunidade científica e educacional atuando independente se já ter formado ou não levantando cada vez mais o nome dessa soberba instituição de ensino denominada Faculdade Pitágoras curso de direito um abraço a todos hermos a todos a todos a todos ogran